Mídia Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Teleche e por aqui você já sabe, a gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Animada para esse episódio porque hoje a gente conversa com um segmento totalmente inédito para mim e para você que está nos ouvindo. Do outro lado da tela, diretamente de São Paulo e do Espírito Santo, a gente fala com o pessoal da Will Bank, a Karina Buccelli, diretora de experiência do cliente e a Ingrid Pereira, que é gerente de branding. Elas vão trazer para nós o que eles têm realizado lá na Will. Sejam muito bem-vindas ao Mídia Market Podcast. Obrigada, Luísa. É um prazer estar com vocês hoje. Obrigada, Luísa. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre o Will e as nossas experiências. Acho que seria legal para quem está nos ouvindo, até estava nesse papo aqui com a galera na porta do elevador antes de vir para o estúdio, perguntando quem é que já conhecia a Will. A Will ou o Will, gente? Já vamos começar por aí, pelo artigo. Tanto faz. Então tá. A Will, a Will, como você se sente melhor para falar. Perfeito. Estava aqui nessa conversa de elevador com a galera aqui do Grupo Nidê, perguntando quem é que já conhecia o banco, quem é que já tinha acessado. Várias pessoas lembraram da campanha do Whindersson, lembraram de cor. A Ingrid vai ficar orgulhosa agora. E a gente estava nesse papo assim, então acho que seria legal vocês compartilharem um pouquinho com a nossa audiência. Qual que é a atuação de vocês aqui hoje no Brasil, no mundo? Onde que vocês estão inseridos? Qual que é o público foco também? Bom, o Will hoje tem mais de 6 milhões de clientes, né? A gente atua no Brasil todo, a gente tem cliente em todos os estados brasileiros, mas a maior parte dos nossos clientes estão no Nordeste e em cidades de até 100 mil habitantes. Então, o nosso foco hoje, como um banco digital, é democratizar o acesso ao crédito para essas pessoas, que a gente chama de desbancarizados, que de alguma forma não têm acesso ao sistema financeiro. O sistema financeiro, a gente não tem uma experiência muito positiva com o banco, sempre você tem uma relação meio ruim, tanto com o dinheiro ou com o sistema financeiro. E essas pessoas que são clientes do Will hoje, que vieram de uma realidade, de não ter tido antes um banco para chamar de seu, para fazer suas transações simples do dia a dia, como o PIX, são esses clientes que muitas vezes são invisibilizados pelo sistema. Então, o nosso maior objetivo hoje no Will é essa democratização do acesso ao crédito, né? Ter sempre uma solução de crédito para aquele cliente que procura a gente. Perfeito. E deve ser um desafio super grande comunicar esse propósito de forma muito clara, né? Ah, é, com certeza. A comunicação de banco é uma comunicação que não te atrai, né? De alguma forma, ela meio que te repele. É um conteúdo difícil de entender, de falar de siglas, de taxas. Não são conteúdos simples. E aí a gente navega na comunicação, no branding, no nosso propósito como marca também, né? Se a pessoa não consegue entender o que a gente fala, a gente não consegue ter acesso a ela. E o branding é você gerar um pouco dessa emoção na pessoa, né? Fazer com que ela se reconheça ali. Por mais que seja o que a gente esteja falando de uma empresa, de uma marca, a empresa gera essa emoção. Então, a gente quer que as pessoas entendam o que a gente está falando para que elas não se sintam... Tem uma sigla em inglês que é FOMO, né? Que significa meio medo de você não fazer parte daquilo. Mas a gente quer que as pessoas estejam felizes por fazer parte do Will. E não criar essa sensação de ansiedade por não entender alguma coisa ou por não fazer parte daquela comunidade. Nossa, e isso é super importante. Principalmente como tu brilhantemente tem trazido, assim, ao longo da tua fala. Nossa relação enquanto brasileiro mesmo, não sei se isso acontece em outros países, com os bancos, são situações sempre muito delicadas, né? Vem daquele passado de preciso enfrentar filas para conversar com a minha gerente, resolver problemas. E aí eles falam muito do tecnicês, então é difícil para todo mundo alcançar. E até fiquei curiosa para saber, assim, imagino que a Karina possa nos dar um norte. Como que vocês têm trabalhado para, de fato, se aproximar mesmo, gerar essa conexão com os usuários do banco? Acho que o que a Ingrid trouxe em relação ao nosso perfil de cliente, é um cliente que ele é desbancarizado, né? Ou ele teve pouco acesso ao sistema financeiro. E ele conversa conosco como se ele estivesse conversando com um amigo. Então é isso que ele busca. Então o tecnicês, né, que você trouxe, Luiz, ele não existe dentro do IU hoje, quando a gente fala de relacionamento com o cliente e quando a gente fala de atendimento. A gente busca muito a proximidade, o entendimento, a empatia, a gente tem uma escuta ativa muito grande, seja dos colaboradores, seja do cliente, para conseguir trazer essa humanização para o atendimento bancário, né? Que no final nós somos um banco. E não é essa a sensação que um cliente tem quando ele entra em contato conosco. Então isso parte desde a comunicação até o atendimento e qualquer tipo de relacionamento que ele tem conosco. Dá para sentir, sabe? Enquanto você falava, eu fui lembrando, Karina, de alguns estudos que a gente fez para esse episódio. E até um material, se eu não me engano, eu tenho aqui na minha cola, esse material eu achei sensacional, vou colocar aqui na descrição do episódio, falava sobre desmorfia, estou correta? Desmorfia financeira. Esse material, não consegui achar aqui na minha cola, mas então desmorfia financeira. E o que eu acho interessante, assim, enquanto profissional de comunicação mesmo? Quando a gente que estuda muito isso, sabe que as marcas precisam ser construídas de vários ativos e não só daquilo que o público, de fato, enxerga de forma direta. Mas a gente não vê esse trabalho de base sendo tão bem feito como vocês têm feito na UIL, sabe? Conta um pouquinho para a gente sobre esse material de desmorfia e sobre esse propósito, que eu acho que é o que mais vai interessar a nossa audiência. Você quer falar, Ingrid, da desmorfia? Pode falar um pouco, mas vai me ajudando. Tá bom, antes eu já estou junto aqui. Nosso time de relações públicas, que liderou esse processo, esse projeto de desmorfia financeira, que é um estudo que mostra como que é a relação dos brasileiros com dinheiro. Então a desmorfia, ela mostra como que a gente está numa posição, que a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, ou numa posição que algumas pessoas, principalmente mulheres pretas, estão numa posição de que o dinheiro ali, ele sempre falta, ele sempre é muito contado. Então a desmorfia, ela mostra que não importa o quanto de dinheiro você tenha, a sua relação com o dinheiro nunca é 100% positiva. Sempre você sente falta de alguma coisa, você precisa de alguma coisa, você tem necessidade de ter alguma coisa além daquilo que você tem. É, e coloca, e os brasileiros, a gente se coloca muito numa posição de como nós éramos. Então eu não tinha condições de entrar numa loja para comprar uma marca específica. E hoje, aquela pessoa tem condição, só que ela tem vergonha de entrar na loja. Então ela se coloca numa posição que ela ainda não teria condições, como se ela não merecesse ter aquilo. E isso é a desmorfia financeira, você se coloca numa posição que você não precisa mais. Então você tem uma relação muito negativa com o dinheiro, em vez de trazer o dinheiro para o lado positivo, de conquistar as coisas. Então esse estudo foi um estudo muito profundo, a gente conversou com muitos clientes, e a gente conseguiu, inclusive, trazer uma visão de como, além que a gente já tinha essa visão olhando para o nosso cliente interno, de como que a gente consegue melhorar esse relacionamento com o cliente, colocando ele cada vez mais dentro do sistema financeiro. Hoje nós temos 30% da nossa base de clientes, o cartão do Will é o primeiro cartão de crédito dele. E aí ele não tinha a possibilidade de ter cartão, então a gente tem, obviamente, clientes mais jovens, mas temos também clientes mais velhos. Então você vê, assim, uma pessoa com 40 anos que ela nunca teve acesso a ter um cartão de crédito. E o relacionamento que ela tem com este cartão é completamente diferente de uma pessoa que sempre teve esse acesso. E aí nós trabalhamos dentro de casa para olhar a parte de relacionamento e, obviamente, a aprovação de crédito e outras frentes, sempre voltando para esse perfil de público. Que bacana. É mesmo como se fosse uma miopia que vocês detectaram nesse estudo. E achei interessante, por isso eu até trouxe essa pauta, porque justamente vocês, enquanto instituição financeira, tomaram um rumo virtuoso com relação a essa miopia que foi detectada. Bom, então, se a gente tem essa realidade, o que a gente pode trazer de estratégia, de ativo, de produto, para ajudar os nossos clientes a, de fato, saírem desse lugar? Sabe? Eu acho isso, assim, fantástico. Sem dúvida nenhuma. Enquanto a gente também estudava para esse episódio, eu lembro, e aí queria trazer, queria que vocês trouxessem um pouco desse histórico, que a gente falava muito sobre a importância da Will para os autônomos, para os empreendedores. É um dos principais públicos de vocês também, né? Sim, hoje na nossa base, a maior parte dos clientes, eu não vou falar o número, porque eu não tenho certeza absoluta, se a Karina tiver, não quiser falar, fica à vontade. Mas a maior parte dos nossos clientes são autônomos, e eles usam o cartão de crédito para ser aquela mão na roda, né, para o negócio dele. 70% da nossa base de clientes é composta por autônomos. Foi quase um ponto aqui, diretor, fala no meu ponto. É, o ponto falou aqui comigo. Então, muito chique. E aí, o cartão de crédito, ele é um facilitador, né? Ele usa o cartão de crédito para ser o capital de giro, para comprar estoque, enfim, para fazer o negócio dele girar. E aí você, a Karina também falou sobre o perfil primeirinho, né? A nossa primeira grande campanha de marca, a gente surfou muito nessa pesquisa que foi feita pelo nosso time de pesquisa interna, para entender quais eram os perfis dos nossos clientes. E aí a gente tem os primeirinhos, que nunca tiveram crédito em outro banco, e o Will foi o primeiro banco a dar esse voto de confiança. A gente tem os autônomos, que usam o cartão para impulsionar o seu próprio negócio. Tem o compartilhador de crédito, que é aquela pessoa que também é uma realidade muito comum no Brasil, que é aquela que é a única pessoa que tem o nome limpo na família, é aprovada com o cartão de crédito, e aí a família toda usa aquele cartão. Então, na nossa campanha, a gente validou esse comportamento, que muitos bancos não validam, assim, ah, não empresta seu cartão. Mas no meu ponto, você é a única pessoa que tem acesso ao crédito, sua mãe, seu irmão, precisa fazer a compra do mês, precisa comprar um livro, poxa, pode emprestar o cartão, não são pessoas que você confia, claro. Você pode ser cuidado com os dados, né? Porque cartão de crédito tem que ter esse cuidado. Mas pessoa que você confia, convive, para a gente estar validado esse comportamento. Então, essa campanha foi muito, muito legal por causa disso. A gente pegou os nossos dados internos e transformou numa campanha de branding, que depois foi para a TV, para a Out of Home, para a mídia. Foi uma campanha bem grande, que a gente fez em 2022. E aí, nessa campanha que você citou o Whindersson, foi nessa campanha que a gente trouxe o Whindersson, a Thelminha, que ganhou o BBB, a Pabllo Vittar, a Simone, que fazia a dupla com a Irmã, né? A Simária. E, esqueci, a Maísa. Maísa. Posso esquecer da Maísa. E, assim, antes da gente fazer essa campanha também, uma coisa que foi muito legal foi a gente levar o conceito e o nome desses influenciadores para a pesquisa, tanto o Quante quanto o Qualy, para a gente entender se fazia sentido tanto para os nossos clientes, quanto para o público novo que a gente ia atingir. Então, é... Pois é, porque é um público bem... É um público nada, um cast bem diverso, né? Como que chegaram nesses nomes? Fiquei curiosa agora também. É, são personalidades que, de certa forma, elas conversam com os nossos clientes, né? As nossas clientes se identificam com elas. A Simone, a Pabllo e a Thelminha, não, mas a Simone, a Pabllo e o Whindersson são três pessoas nordestinas que valorizam muito o lugar de onde eles vieram e se comunicam muito bem com vários públicos diferentes. A gente também traz diversidade para as nossas campanhas. E aí, a gente também precisa falar com o público mais jovem, né? A gente traz a Maísa, que é uma influência... Acho que ela está no top 5 maiores influentes do Brasil. Ela e o Whindersson. Então, assim, são nomes que têm uma penetração muito grande. Tanto nos locais que a gente quer chegar, quanto com as pessoas com as quais a gente quer falar. Claro, sem dúvida. E além desse momento de escolha de influenciadores, assim, como que foi pensar o resto dessa campanha? Tem uma coisa que a gente sempre pergunta aqui para a galera, em função da gente ser um pouquinho enviesado ao falar sobre mídia, que é realmente essa curiosidade com relação ao planejamento, assim. Claro, imagino que tu tem um time super robusto, provavelmente não estava diretamente envolvida nessa decisão. Mas como que vocês planejaram essa mídia? Ai, vamos para a TV? Ou não vamos para a TV? De repente não é o momento de ir? Ou vamos para o digital? Vamos para o Out of Home, como você falou? Como que foi essa escolha, assim? Bom, foi um momento que a diretoria de marketing, a diretoria da empresa, queria fazer esse investimento na marca. A gente mudou de marca em 2020. Como você disse, né? A gente estava começando ainda, assim, como marca, estava engatinhando. Poucas pessoas, apesar da gente já ter uma base, né? Naquele ano de 2020, de talvez 2 ou 3 milhões de clientes, era uma base ainda pequena, era pouco conhecida. A gente precisava, de alguma forma, mostrar que a gente tinha chegado, que a gente estava, assim, com um bom produto, com um app competitivo, com uma marca boa, uma marca consistente, que, assim, fala de igual para igual com as pessoas. Então, a gente resolveu dar esse tiro de canhão, né? Que a gente chama, dar esse tipo de canhão, de ir para a TV aberta, TV fechada, mídia, Out of Home. E aí, TV foi uma coisa que a gente decidiu ir para o Nordeste, né? O nosso maior público é do Nordeste. E a gente entendeu que fazia sentido, naquele momento, a gente conversar com outras pessoas parecidas, com comportamento parecido com cliente que a gente já tinha. E também reforçar o nosso relacionamento com o cliente atual. Em São Paulo, a gente decidiu ir para São Paulo também para mostrar a nossa robustez como marca. Então, como é um cenário em São Paulo muito mais competitivo, a gente precisa entrar nesse mercado para mostrar que a gente está no jogo, que nós somos uma marca grande e que estamos competindo de igual para igual com os nossos concorrentes. Então, a decisão, basicamente, foi nesse sentido. Mídia foi para complementar a TV, porque a TV, querendo ou não, é um tiro muito grande. A TV tem uma audiência ainda muito absurda. E quando a gente quer fazer essa campanha massiva mesmo, acho que a TV ainda é o melhor canal. E mídia foi a sustentação da nossa campanha na TV. Então, a gente pegava públicos semelhantes ao que a gente atingia na TV, criava os nossos públicos e impulsionava ali as nossas campanhas. Isso foi 2021, né? 22. Perfeito. E eu estou gostando de ter a Karina aqui nessa chamada, sabe por quê, Ingrid? A gente sempre está aqui enquanto profissional de marketing. A gente investe em marca. Vamos investindo, vamos investindo. A gente nunca ouve a pessoa que está lá do outro lado. Agora eu quero ouvir de você, Karina, e todo esse investimento em marca. O que você sentiu aí na outra ponta? O que isso reverteu para vocês? Bom, acho que o que reverteu foram clientes, né? Cada vez mais clientes. A gente cresceu aí, duplicamos a base de clientes. Quando a gente olha para demandas, obviamente explodiram as demandas, né? Para atendimento e todas as outras necessidades. Quando a gente fala de cliente. Mas acho que principalmente é o reconhecimento do cliente, né? Do cliente que já estava dentro de casa. E nós tivemos assim, quando a gente olha para as mídias e até mesmo no próprio atendimento, no chat, o cliente que entrando e falando, nossa, eu vi o Will aqui na minha cidade. Que legal. Então, isso surgiu muito. E aí a gente foca em cidades do Nordeste. Hoje a gente tem 60% dos nossos clientes estão no Nordeste, em cidades até sem mil habitantes, que a Ingrid falou. E aí o cliente falando, nossa, passou aqui na TV. Então, assim, é como se estivesse passando para ele. Então, assim, isso foi muito gratificante. O cliente olhar e falar, nossa, o Will todo mundo conhece. E aí a outra, assim, que apareceu muito. Ninguém aqui conhecia o Will, né? Eu tinha o cartão do Will e mais, sei lá, um colega meu. Aí depois que o Will apareceu na televisão, agora todo mundo quer meu cartão do Will emprestado. Aumente a gente, né? Então, isso apareceu bastante também. É, foi nossa primeira campanha de TV, né? Então, dá esse orgulho, assim, tanto na gente quanto nos clientes. Porque parece que enquanto não passa na TV, ou não tem um influenciador grande ali dando um suporte, assim, como se ele estivesse validando aquele produto, parece que você meio que não existe, né? Então, acho que faz isso também, faz quem já estava com a gente confiar ainda mais no produto. É. E nas redes sociais, assim, nós bombamos de comentários, saudabilidade. Então, o nosso time de atendimento, a gente teve que reforçar o time de atendimento para conseguir responder. Na época, a gente respondia 100% de todos os comentários, né? Hoje, a gente já não tem condições mais de responder 100% dos comentários, porque quando a Ingrid coloca uma campanha na ronda de comentários, e aí, mas a gente interage com 100%, a gente só não consegue responder 100%. E naquela época, a gente respondia ainda para 100%. E a gente teve que colocar muita gente para fazer o atendimento das redes sociais, principalmente, assim, para conseguir interagir com os clientes. E a alegria dos clientes de ver a marca, né? Que eles carregam na carteira ali, representada na mídia. Isso foi bem bacana. Sensacional. É, deve ser muito gratificante mesmo, principalmente para você que está na ponta, ouvindo esse retorno dos clientes, né? Porque, como eu disse, a gente está aqui, mesmo que a gente tente, isso é uma coisa que eu tenho falado muito aqui no Media Market Podcast, que a gente, enquanto profissional de marca, de mídia, de marketing, precisa sair mais da frente do nosso computador e vivenciar as coisas. No caso de vocês, é um banco digital, fica um pouco complicado. Mas entendem o meu raciocínio? Eu estava conversando esses dias com a ex-diretora de marketing da 9-9, e ela me contou uma coisa que me marcou muito, que uma vez ao mês ela entrava no aplicativo e era motorista por um dia. Para aquelas estratégias que ela pudesse pensar, para que tudo que ela fosse construir a partir dali tivesse esse fundo de verdade, sabe? Ter essa proximidade, essa conexão com as pessoas. No final do dia, a gente está falando com pessoas. E acho que para vocês ainda deve ser mais complexo e delicado, porque é aquele papo que a gente está tendo, a relação que a gente tem com o dinheiro, ela demanda muito. São vários fatores. é familiar, é histórico pessoal, é a relação que os seus pais tinham com o dinheiro e transmitiram para você. E falando em pais, eu queria falar sobre o Na Volta a Gente Compra, que eu particularmente adorei essa ideia. A gente conversou também sobre isso com o pessoal da assessoria de vocês aqui no nosso pré-podcast, e eu achei sensacional essa abordagem extremamente criativa dessa campanha. e a gente poderia falar um pouquinho sobre ela? Podemos falar rapidamente também. Foi um projeto liderado pelo time de PIA, do Will, que ele teve como base um estudo de desmofia financeira, né? Que ele falou, ah, coisas que a gente queria ter quando era criança e não tinha. Muita gente, né, depois de adulto, começa a comprar o que não teve quando criança. E aí foi uma alternativa para a gente chamar a atenção para a desmofia financeira. Tanto das pessoas, quanto da mídia tradicional em relação a esse assunto. E aí foi montada uma loja, né? O nome da loja, Na Volta a Gente Compra, porque é a típica frase dos pais que não podia comprar alguma coisa para os filhos no momento que o filho pedia, ou numa loja de brinquedos, ou no mercado, que era tipo, Na Volta a gente compra, e essa volta nunca chegou, né? Então o Will proporcionou esse momento, o momento da volta. Então foi colocado nessa loja brinquedos, acessórios de papelaria, para que as pessoas pudessem completar essa experiência que elas não tiveram na infância. Então tinha Tamagotchi, tinha aquelas bonequinhas que eu esqueci o nome, não vou lembrar o nome agora, tinha caderno de Sandy e Júnior, tinha, enfim, Pofolete, lembrei, ó, lembrei, Pofolete. Enfim, tinham vários acessórios desde a infância daquelas crianças dos anos 80, 90, ali, para que elas pudessem reviver isso e completar essa lacuna, né? De que Na Volta a gente compra, mas que nunca tinha voltado. E aí o resultado foi muito bacana, assim, muitas pessoas foram na loja buscar, né, aquele brinquedo, aquele acessório que ela não teve enquanto criança, mas que ela pôde realizar isso depois de adulta. Teve uma repercussão também muito grande na mídia, impressa, TV, digital. Então foi uma ação de PR que deu um retorno muito grande, mas que foi um complemento ali do estudo de esmofia financeira. Que bacana. Dá para ver que vocês têm muita clareza, assim, além de público, que é um papo que a gente já vem tendo aqui ao longo do episódio, mas de métricas mesmo, mesmo que vocês não tenham revelado aqui nenhum número que eu imagino que seja sigiloso, dá para ver que vocês têm muita clareza, assim, de onde estão, onde queremos chegar, onde estivemos no passado. E até, pegando esse gancho, já vai mandar na minha próxima pergunta. O que a gente pode esperar, tanto, e aí, da marca, quanto o quesito relacionamento com o cliente, do futuro na Will? Eu vou falar... Rostos apreensivos. Está tudo bem, calma. Vou falar um pouquinho de relacionamento. Nós temos, hoje, a gente, com uma base de 6 milhões de clientes, nós temos um atendimento 100% de colaboradores Will. Então, a gente não tem essa operação terceirizada. Que bacana. Porque a gente quer muito que o nosso colaborador tenha contato direto com o nosso cliente, né? Então, quando a gente teve lá a mídia, os nossos clientes ficaram orgulhosos e os nossos funcionários, os nossos colaboradores, muito mais orgulhosos. E eles ficavam super felizes quando o cliente vinha falar sobre a mídia que ele estava vendo. Dentro desse processo, quando a gente teve esse processo de muitos contatos, a gente implementou um projeto que a gente chama de PAR, né? Que você comentou sobre a 99. A gente tem um projeto, na verdade, ele nem é mais um projeto, ele já está aqui enraizado dentro do Will, que a gente chama de PAR. Que é PAR com os aprovados do rolê. Onde todas as pessoas, todos os colaboradores do Will têm acesso a participar do atendimento. Então, eles fazem, realizam o atendimento ali dos clientes. A partir desse atendimento... Independente do departamento? Independente do departamento. Que legal! Então, qualquer pessoa, a gente tem uma agenda, a pessoa vai lá e se inscreve e fala, eu quero participar. Tem as agendas de quando vai acontecer o PAR, que acontece duas vezes por semana. E aí, essas pessoas, elas participam. O que a gente tem? Quando a gente fala de liderança, todo o C-Level, a diretoria, a participação é muito mais ativa e a gente promove isso dentro da diretoria. Nas lideranças também, então, liderança de produto, liderança de negócio. No onboarding, todos os líderes, quando eles passam durante essa semana do onboarding, eles ficam um dia fazendo, vendo um atendimento, vendo um atendimento, não, vendo os atendimentos. Então, a gente colocou isso como um onboarding obrigatório para que ele tenha contato direto com o nosso cliente. E saber as dores e o que o nosso cliente precisa na ponta para que a gente desenvolva produtos, seja mais aderentes ao que o cliente precisa, que a gente resolva problemas mais rapidamente. Então, a agenda é aberta para todos, mas a gente incentiva, a gente foca muito nas lideranças para que as lideranças participem. mas qualquer pessoa, até se o agente, por exemplo, ele atende uma fila de conta e ele quer participar do atendimento de cartões, ele também pode fazer isso para ver o atendimento do colega, como que atende na outra fila do outro produto. Então, quando a gente implementou, foi bem na época também da mídia, porque a gente começou a ver que tinha muitos colaboradores que queriam ver o atendimento porque tinha muito cliente entrando para falar de mídia e aí a gente implementou esse processo que mudou, na verdade, a forma como a gente desenvolve o produto e como a gente olha para o cliente dentro do Iul. A gente sempre teve muito foco no cliente, mas agora, depois do par, a gente olhou com mais cuidado realmente como o que o cliente precisa. Porque aí está todo mundo olhando, não é um time só. Todo mundo olha, todo mundo olha, exatamente. A gente tem o nosso CEO que participa, ele participa, geralmente ele participa duas vezes por mês, foram poucos meses que ele foi uma vez por mês só, mas assim, duas vezes por mês ele está lá participando e dando inputs e conversando com o cliente como se realmente fosse o agente ali. Isso é muito bacana porque você escuta a dor, e aí quando você fala do autônomo, o autônomo tem uma necessidade imediata de repor o limite de crédito, então porque ele precisa do dinheiro para conseguir, como a Ingrid falou, que é o capital dele, eu sou manicure, então eu preciso comprar mais esmaltes, aqui porque as minhas clientes estão demandando a cor nova, da Risqué, eu tenho uma marca aqui, mas demandou uma cor nova, e aí ela precisa do crédito, e ela entra em contato com a gente pedindo ou para voltar o limite, porque eu vou pagar, eu preciso que volte o limite agora, ou pedindo mais limite de crédito, então a gente sente realmente o que o cliente precisa, e aí o time de autônomos, a gente tem um time que olha para autônomos, eles pegam muitos insumos direto do atendimento, e aí pegando esse gancho, olhando para o futuro, a partir desse processo, a gente começou a identificar como que a gente conseguiria atender esses clientes de forma mais personalizada, sem obviamente crescer tanto a nossa operação de atendimento, então a gente passou ali de 2 milhões para 6 milhões de clientes, e como que nós conseguiríamos crescer, melhorar o atendimento, crescer a base de clientes, sem necessariamente duplicar a operação de atendimento, e hoje a gente trabalha com uma IA, que ela foi desenhada dentro do IU, escrita dentro do IU, concebida pelo nosso time de science, nosso time de bot, que ele identifica o regionalismo, então o cliente do Sul, fala muito tu, bá, e aí vocês escrevem desse jeito, aqui em São Paulo, a gente também tem os nossos regionalismos, em Espírito Santo, Nordeste, e a nossa, e ela identifica o que o cliente está falando com o regionalismo. Bá, capacidade! Que legal! Isso é muito legal, porque quando a gente começou, a gente começou a receber muito contato, o bot, que ele faz um filtro ali, era um bot menu, então aí o cliente seleciona o que ele quer, e hoje a gente já tem um bot conversacional, então o cliente escreve, e ele escreve exatamente como ele fala, né, e o nosso, a nossa, o nosso bot, ele consegue identificar isso, e aí foi um um desenvolvimento interno do nosso time, e a gente treina, retreina ele o tempo inteiro com novos regionalismos, novas gírias, tem muita gíria, que antes ele não entendia, que o cliente escrevia, e ele não entendia nada do que o cliente falava, né, então assim, olhando para o futuro, a gente quer cada vez mais personalizar esse atendimento, assim como a gente faz na mídia, né, então a gente olha na mídia, a gente consegue transmitir na mídia o que é o Will e o nosso público, né, diferente dos outros bancos, e a gente está indo para esse caminho também no atendimento. E isso é muito lindo de acompanhar, assim, quando as marcas têm a clareza de com quem que elas querem comunicar e conseguem comunicar de forma assertiva e eficaz, é muito, muito especial, assim, não é porque vocês estão aqui, é porque de fato dá para ver que tem uma linha, um raciocínio, mas enfim, interrompe a Ingrid, conta para nós do futuro da marca. E para a gente é importante criar essa diferenciação, não é, como marca, porque os produtos, eles são fáceis de ser copiados, né, tecnologia, ela está à disposição de todo mundo, mas acho que a comunicação com quem que a gente fala, a forma que a gente fala, é um caminho para criar diferenciação para a marca, eu acho que, eu acho não, com certeza daqui para frente a ideia é continuar neste caminho, criando diferenciação para a marca, para o produto, conversar com o nosso cliente de forma que ele entende, continuar fazendo nossas pesquisas de tracking de marca, entendendo, tirando insights também de forma que a gente consegue melhorar a nossa atuação ali na comunicação com o cliente, continuar trazendo diversidade e inovação para a comunicação, o Will foi o primeiro banco a fazer uma publicidade, colocar como protagonista uma mulher trans, nordestina, que foi a Dani Bond, que são coisas que a gente vai continuar fazendo, sempre trazendo bastante consistência para a nossa comunicação, entendendo onde a gente quer chegar como marca, esse ano a gente tem um calendário assim, mais organizado, né, para trabalhar com temas e datas que são importantes, que a gente entendeu que são importantes para a nossa marca, então, é continuar trabalhando também com os influenciadores digitais, não só os globais, para a gente faz muita diferença também trabalhar com os micro influenciadores, mas, você fala, ah, mas eles são pequenos, não tem uma base de seguidores muito grande, mas a base de seguidores que está ali, ela de fato tem interesse daquele conteúdo, o influenciador global ele é muito importante, né, para trazer essa confiança, né, globalizar ali a marca, mas o micro, ele está muito mais no dia a dia das pessoas com quem a gente quer falar, então, acredito que o futuro da marca, assim, é cada vez falar com mais propriedade, né, cada vez falar com mais personalidade e estar mais próximo, assim, dos nossos clientes. Curioso assim. E de quem não é cliente, né, porque o branding está ali no topo do funil ajudando o time de aquisição a trazer clientes novos, então, a campanha que a gente fez, né, massiva, ajudou bastante nisso, como a Karina falou, acho que o papel do branding também muita gente não entende, mas um branding feito de forma consistente, ele contribui muito ali no meio e fundo de funil. Nossa, com certeza, mas até o teu papo sobre marketing de influência me lembrou uma outra conversa que a gente teve aqui em que me revelaram, foi nos bastidores, não foi gravado, mas aí queria saber se você corrobora dessa opinião, que grandes influenciadores de fato fazem muito sentido quando a gente está querendo investir no poder da marca, mas que eles não convertem tanto em número, em resultado mesmo, no caso, não vou expor a métrica aqui, porque senão vai dar para entender mais ou menos quem é, mas o papel é justamente esse, ah, Lu, para a marca é importante que a gente esteja associado a grandes nomes, mas eu não tenho tantos resultados em conversão e em venda quando eu falo de grandes influenciadores, enquanto quando eu estou conversando com micro e até nano influenciadores, eu consigo ter uma conversão em vendas em maior volume. Faz sentido isso? Eu não concordo 100%, tá? Eu acredito que tem os influenciadores que convertem sim, que tem um poder de persuasão muito grande, não trabalhou com a gente, mas é um exemplo, a Virgínia. Hum, verdade. Aquela mulher converte demais, ela vende numa live não sei quantas horas, milhões de reais, mas também tem um influenciador que não converte e tudo depende também do seu objetivo com aquele influenciador. Eu tenho o objetivo de converter, eu tenho o objetivo de criar reconhecimento de marca, quero que mais pessoas saibam que eu existo ou eu quero vender? Acho que depende do objetivo também que você está dando para a campanha, então não é uma frase que eu concordo 100%. Não, e fica à vontade, tá? Aqui no Media Market Podcast a gente é um espaço aberto para concordar e discordar. Em partes e, enfim, fica à vontade. Tem uma pergunta... Desculpa, nós acabamos de fazer uma mídia que está dentro do Instagram com uma cliente, né? Então, assim, e ela está sendo um sucesso. Tentar que ela converte muito a própria cliente, ela é uma cliente que indica muito cartão, então o nosso time de marketing teve a brilhante ideia de convidar a cliente que mais indica cartão do Will. Sensacional. E está convertendo muito, né? Então, assim, os nossos clientes é o cliente que indica, né? Então, quem indica amigo é. É isso. Exatamente. É a campanha que a gente está trabalhando atualmente, o QI, né? Todo mundo tem um QI, um QI indica. E aí a gente trouxe uma cliente que foi a pessoa que mais indicou o Will no ano de 2023. E eu acho que é uma tendência, assim, todo mundo fala, né? Do cliente no centro. Sim. Mas eu acho que esse ano isso vai se consolidar ainda mais. Porque acho que foi falado muito, mas poucas pessoas fizeram. Concordo contigo plenamente. Ai, perdão. Achei que tu ia concluir. Te interrompo e não te deixei terminar. Mas é de fato. A gente tem visto isso até muito aqui no podcast. 2024 vem pra consolidar e aí a galera do varejo que teve na NRF comentando sobre isso aqui e provavelmente seja uma pauta que esteja rolando muito no salto-by-salto essa que tá rolando agora. Passamos dessa fase de reconhecer que o cliente precisa estar no centro e agora de fato precisamos colocar o cliente no centro, assim. Concordo contigo plenamente. E é legal que outras pessoas se identificam, né? Com a cliente. A gente deu um dia todo especial pra ela. O filme foi feito com o Otaviano Costa porque o conceito da campanha é como se ele se passasse num programa de televisão. Que massa! Ela é a convidada especial ela é de fato o centro dessa dessa campanha. Perfeito! Tem uma pergunta que eu sempre faço aqui quero fazer pra gente encerrar pra que quem tá nos ouvindo possa dar continuidade no nosso papo. E aí fiquem à vontade pra indicar seja livro filme webinar evento presencial alguma coisa que vocês tenham consumido nos últimos tempos e que tenha feito a diferença mesmo seja tecnicamente falando ou até pra gerar um insight mesmo e se inspirar a ser uma pessoa melhor o que vocês indicariam? Nossa eu vou indicar uma autora mas é não é uma autora de branding mas eu acho que é uma autora que faz você entender muito eu sou eu como uma mulher preta né fazer entender muito a realidade das pessoas pretas das mulheres pretas então eu vou indicar que as pessoas leiam Bell Rocks e Conceição Evaristo gosto bastante que acabou de ser imortal na Academia Mineira de Letras não é menina a gente podia fazer um episódio só sobre isso troca essa logo aqui da parede e vamos falar sobre essas duas autoras que eu amo muito também mas é que eu acho que não tá dentro assim da minha área de atuação mas são autoras e livros que me ajudam a ser uma pessoa melhor pro mundo assim né sem dúvida porque quando você se reconhece totalmente fugindo do assunto tá mas quando você se reconhece como uma mulher preta suas potencialidades assim tudo que envolve você ser uma mulher preta no Brasil você cria uma consciência sobre isso e te ajuda muito no dia a dia então pra outras mulheres pretas e pra outras pessoas também pra entender esse universo eu dou essas essas dicas boa acho que o amor é pra todos de Bell Hooks né eu indico esse livro pra todo mundo cara todo mundo tem que ler esse livro olhares livros o amor é pra todos bom já que a Ingrid indicou um livro pro lado pessoal eu vou indicar um livro focado na experiência do cliente já que a experiência do cliente e o foco no cliente vai ser o foco de 2024 tem um livro que eu acho que é muito importante pra todos que quando a gente fala de experiência do cliente que é um livro da história das APOS que é satisfação garantida esse livro fala muito realmente de como colocar o cliente no centro né então é uma história muito bacana do fundador das APOS que depois foi adquirida pela Amazon mas o quanto que ele colocou o cliente no centro em todos os momentos e aí a gente fala nossa mas isso é muito difícil e aí a gente fez uma loja de sapatos né online e conseguia fazer isso então é então essa é a minha dica aí pra todos continuarem essa essa conversa sensacional eu vou colocar depois esses livros aqui na descrição do episódio pra facilitar pra quem tá nos ouvindo gostaria de agradecer novamente a vocês por dedicarem aí um tempinho da agenda que eu sei que é corrida pra compartilhar conosco com a nossa audiência o que vocês têm feito por aí na UIL muito obrigada desejo tudo de bom aí nesse 2024 que a gente possa voltar a conversar em 2025 pra ver aí se as estratégias que vocês pensaram pra esse ano de fato deram certo o que que deu pra aprender melhorar e enfim obrigada viu meninas obrigada Luísa a gente te agradece pode chamar a gente em 2025 pra gente contar o presente de Anópolis né ah olha eu acho legal não que vocês estejam mal alocadas mas assim Floripa é bem bacana hoje tá um dia lindo obrigada Luísa magia eu encerro dizendo que você que tá nos ouvindo pode acessar todos os nossos episódios em media.marketing barra podcast tchau tchau Música Música Música